Bom, tudo tranquilo aí? Como é que estão as pessoas que eu não consigo pronunciar o nome nem pelo cacete? Tô aqui tomando uma Estela Trois, né? Já tô na segunda, quase tive um infarto porque a internet rápida, bala, ótimo! A internet que é uma bala aqui, que é a internet da net, não funcionou, sabe? Já havia uma bosta aqui e tô aqui com a internet, a outra internet nossa de 20 mega. Então se a gente tiver um ou outro probleminha de conexão é natural. Obrigado por vocês estarem presentes e começo primeiro fazendo o seguinte. Primeiro vou fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Alien, Alien, olha aí como eu errei o tempo todo teu nome, cabra! Você entende? Alien, Alien Moroz e Elaine Moroz formam a dupla... Depois desse Moroz a gente decide se é Moroz, Moroz, Mororoz, Mororoz, Moror... A gente decide, tá certo? Alien Moroz, Moroz, Moroz e tal... E Elaine Moroz formam a dupla de escritores e contadores de histórias... A-L-I-E-L... É, A-L-I-E-L, tá certo? Ele, nascido em Curitiba, formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, trabalhou como desenhista na mítica Grafipar, com o mestre dos quadrinhos Cláudio Ceto, nos idos dos anos... Nos idos anos 80. É músico, escritor e ilustrador. Nas horas vagas, não faz nada mesmo. Elaine Moroz, Moroz e tal... É nascida em Arapongas, formada pela UEM, em língua portuguesa e inglesa. Mestra em linguística aplicada também pela UEM, professora do Estado do Paraná, escritora de livros infantis. E em 2009, casou-se com a Alian Moroz, os pombinhos e tal, sempre unidos e apaixonados. Tá certo? E juntos começaram um trabalho que uniu a poesia, a música, literatura e teatro no mesmo bloco. Hoje, residem em Arapongas, norte do Paraná, onde desenvolvem projetos culturais, junto à Secretaria de Cultura daquela cidade. Que maravilha! Testando o teste 1-2, fala alguma coisa pra mim aí. É... Flamengo 2x0, Corinthians. Tá certo! Se puder falar um pouquinho mais alto, vai ser melhor pra nós. Se der, se der, se der. Beleza! O seguinte, olha... Fala justamente isso, fale mais alto que eu não tô te escutando. O seguinte, ó... Agora, na tela, só tá saindo ela. É muito mais bonita do que você, óbvio. Você tá entendendo? Mas agora os dois estão saindo agora, de novo. Beleza! Primeira pergunta. Primeira pergunta. A maioria dos... artistas que eu entrevisto aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. O nosso querido Marcos Assunção, no nosso Luau Poético. Quando eu citei a esposa, aí ele falou assim, é, ela não é da área de arte e cultura, ela me dá força e tal. Mas assim, meio distante, quem me dá força mesmo é minha mãe e tal. Que maravilha eu consegui entrevistar pela primeira vez, eu acho que em todos esses anos de sarau, um casal que trabalha junto em prol da arte e cultura. Eu vi vocês lá em Matinhos, sempre juntos. Quando eu falei com o Alien, ele me falou, não, a entrevista será... Somos os dois, nós estaremos juntos dando a entrevista. Me fala um pouco dessa magia, dessa poesia, dessa coisa linda pro público que tem dificuldade, por exemplo, com sua companheira ou seu companheiro, se ela é atriz ou a poeta e ele ou poeta ou artista. Como é que essa coisa dos dois trabalharem em prol da arte e cultura? Bom, é um prazer estar aqui com você, foi um prazer enorme conhecê-lo. E essa oportunidade aqui que vocês estão nos dando é assim, muito, muito gratificante. A arte, a arte da palavra, nos faz assim, crescer juntos. E tanto na literatura, quanto na atuação do trabalho que nós estamos fazendo, é um trabalho de... A quatro mãos, digamos assim. O que eu gosto, às vezes ele não gosta. E nós sempre estamos assim, entrando em acordo, o que pode ser melhor, o que pode ser mudado. Em prol da literatura, em prol do trabalho de atuação. Viu, Ana? Traduzindo. Ela manda e eu obedeço, entendeu? E me diga uma coisa, vocês são... O Alien me mandou poemas, tá certo? E eu musiquei quatro ao vivo e cinco antes de começar o programa, antes de dar o problema na internet. E hoje à noite nós estamos com nove músicas, porque um dos poemas faz parte do outro CD que eu estou fazendo com o pessoal todo do Uau Poético. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês não são apenas contadores de histórias. O Alien é poeta também. E você, Elane, também além de contar histórias, você milita na área da poesia, dos contos, crônicas, romance. Me fala toda a atuação artística de vocês dois. Bom, Alien, nós estamos assim, trabalhando com a parte da literatura infantil. Eu não sou poeta, amo poesia, compartilho, curto, gosto, aprecio toda a arte literária. Mas eu acho que a literatura poética, ela tem uma sensibilidade muito, muito grande. Eu ainda não me atrevi a escrever poemas assim e declamar poesias tiradas assim de momento. Eu ainda não me atrevi a isso. O Alien gosta de poesia, escreve e faz os rastunhos dele. Assim como outros poetas, pega um guardanapo de papel e já começa a traçar versos, com rimas ou sem rimas. Mas a poesia ainda não faz parte da minha produção escrita. Eu estou adentrando o mundo da literatura infantil. Eu sempre me ative a produções, artigos voltados para o discurso, para a literatura. Mas especificamente para a literatura infantil, nós começamos esse trabalho o ano passado. Quando nós escrevemos pela primeira vez a história do sapo flautista. E essa história, ela participou, ela teve uma premiação. Ela foi editada no Salão de Paris, com a história do sapo flautista. E a partir dessa história, nós resolvemos criar o nosso palco, o nosso selo, que é o palco das letras. E com esse selo, nós escrevemos as nossas histórias. O ano passado, eu lancei o livro Mágico. Este ano, agora, recentemente, foi lançado o livro O Mistério da Cidade dos Pássaros. Não sei se você teve a oportunidade de vê-lo. Mostra mais, mostra mais. Estou vendo, estou vendo. Está excelente, excelente a imagem. Perfeito. Então, esse é o nosso trabalho. Eu sou professora do Estado. Trabalho como professora de língua portuguesa e inglesa, no ensino fundamental e médio. E me dedico à parte da contação. Eu vejo isso como uma arte, como um prazer, como uma extensão do meu trabalho em sala de aula. E você, Alian? Então, traduzindo novamente, Anã. É o seguinte, Arapogo é uma cidade legal pra caramba. A nossa grande poesia, poitiza que antecedeu a nós aqui, falou que gripe e mania é uma coisa constante em Curitiba, realmente. Eu vim de lá, e aqui era uma coisa um pouco mais diferente. Eu já escrevia romances góticos, alguma coisa assim. E quando eu vim pra cá, eu vim dar uma palestra sobre existencialismo, que eu sou formado em filosofia também, e não voltei mais para Curitiba. E nós começamos a trabalhar a parte de literatura infantil, e eu vi que o negócio estava a dinheiro. Então, beleza, ficamos aí. Então, pronto. Tá certo. Não, primeiro conto nosso já foi premiado, eu falei, pô, meu amor, é por aí que nós vamos. Certo, certo. Me diga uma coisa, você, além de mexer com literatura infantil, com poesia, você também faz ilustrações e tal, não é? Os livros, por exemplo, infantis, de vocês, são ilustrados por você, é isso? Sim. Eu faço trabalho, eu faço trabalho para os nossos livros e para outros escritores também, né? Perfeito. Alguns jornais eu faço charges, faço caricaturas e por aí vai. Trabalhei na mítica Grafipar, se você procurar hoje na internet, aí a Grafipar nos anos 84, 85, com o grande mestre Cláudio Seto, que trouxe o mangá para o Brasil, certo? O Cláudio Seto montou uma rua onde só existia desenhistas. Então, o Faruque Al-Katib, que montou a Grafipar, ele deu ao Cláudio Seto a liberdade de trazer desenhistas do Brasil todo. Certo. Então, ele montou uma rua lá em Curitiba, chamada Rua dos Desenhistas, onde só tinham desenhistas, né? Então, nós tínhamos lá o Mozart Couto, o Bonini, nossa, um monte de gente, né? E os nossos roteiristas, por exemplo, Anã, um dos nossos roteiristas era o Paulo Leminski, não sei se você conhece. Não, ninguém conhece o Leminski. Sei, sei. Me diga uma coisa, você morando no interior, em Arapongas, você acha que você perde muita coisa que a capital proporciona? Por exemplo, lá em Porto Alegre, você tem a feira do livro famosíssima de Porto Alegre, que está na 55ª edição, 9ª edição, sei lá em que edição está, você está entendendo? Você acha que no interior você perde o acesso a uma série de atividades culturais ou não? Ah, vamos falar o seguinte, Curitiba, você sabe, Curitiba é a capital, é uma capital cultural, uma coisa fantástica, né? Mas aqui em Arapongas, agora, com a nova gestão, nós estamos participando de uma nova fase na Prefeitura, inclusive a secretária de Cultura aqui, nós já estamos trabalhando com ela, vários programas, vários eventos irão acontecer aqui na cidade, mas é aquela coisa, Anã, você perde num ponto cultural, né? Você acerta um ponto cultural, mas você ganha em outros pontos, né? A vida é feita assim, né? Você ganha e perde, né? Você tem que pesar isso na balança. Agora vamos falar um pouco, então, do selo. O selo de vocês é o? Palco das Letras. Palco das Letras. Quantos livros o selo já publicou? Se só publica livros do casal ou de outros autores, se publica de outros autores, se é como editora mesmo, ou os autores têm que pagar pela publicação? Onde são feitos os livros? Qual o processo de distribuição? Queria que vocês falassem, dessem uma geral para o nosso público sobre esse selo, Palco das Letras. Certo. O Palco das Letras começou publicando os nossos livros, certo? É uma coisa, assim, caseira, porque nós vimos que eu que já trabalhei, eu já tive editora em Curitiba, eu trabalhei com várias editoras como escritor, e você ficar atrelado a uma editora é uma coisa complicada, viu, Ananda? É uma coisa muito complicada. Então nós resolvemos criar o nosso próprio selo. Nós começamos editando os nossos próprios livros, mas hoje o palco está abrindo, o palco está crescendo, e nós estamos abertos hoje a novos escritores, inclusive a histórias em quadrinhos, né, que era a minha área. A Grafipar fazia quadrinhos elogios, né? Ah, legal, legal. Manta uns para mim, manda uns para mim depois. Manta uns para mim que eu estou ficando velho, eu estou precisando. Mas, viu, vai, continua, continua sobre a palco das letras. A Grafipar competia, queria competir com os quadrinhos italianos que vinham, né, os quadrinhos italianos, que vinham com aquelas coisas eróticas, e o Claudio Seto, um japonês muito esperto, ele falou assim, ó, vamos montar uma coisa nacional, vamos montar uma coisa nacional, e nós fizemos os quadrinhos eróticos. Ó, é erótico, não pornográfico. Tá certo, tá certo, tá certo. Agora, me fala da palco das letras agora, com essa abertura para outros autores. Os autores serão publicados pela palco das letras. De que forma? Eles vão ter que custear o trabalho, ou eles vão ser publicados e vão ficar com 10% do valor de venda? Qual o processo? Então, meu caro Anã, a coisa é assim, nós temos a publicação por demanda, certo? Nós trabalhamos com isso, e também nós estamos abertos hoje a trabalhos, assim, que sejam, sob a nossa análise, sob a nossa visão, uma coisa que vale a pena investir, é óbvio, porque a palco das letras vai investir. Maravilha, maravilha. Uma outra pergunta para vocês. Depois a gente vai entrar na contação de histórias. Eu conheci um cara no evento de Bento Gonçalves, que é lá de Cabo Frio, me falou muito sobre isso, eu tenho uma entrevista com ele bonita e tal, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, vocês, ela já disse que ela é professora do Estado, você também tem uma outra atividade que te remunera, por que eu estou te perguntando isso? Muita gente que assiste o nosso programa, tem atritos, muitas vezes, com os pais, dizendo assim, eu quero viver de arte e cultura, aí o pai diz, meu filho, não é por aí, não vai dar para viver, e não sei o que, aí o cara, você que vai se lascar, não sei o que, aquela confusão. Então eu queria saber se você tem outro emprego, para que você possa manter sua residência. Por exemplo, eu sempre pergunto para os artistas, como é que você vai comprar um apartamento se você não tem um olerite para comprovar a sua renda, para poder dividir em prestações aquele apartamento? Então eu queria saber se vocês têm outro trabalho, ou se vocês, um de vocês só vive de arte e cultura e tal, um pouco, me meter um pouco na vida de vocês, mas para auxiliar artistas iniciantes. Você quer conversar ou eu converso? Então, você vai lá. Então, o seguinte, eu sou formado em filosofia, eu sou formado em matemática, eu tenho as minhas atividades, eu sou ilustrador, eu sou formado em uma escola de música e belas artes, eu trabalho, eu tenho o meu salário, eu tenho os meus ganhos fora do palco das letras, certo? Não foi fácil chegar aqui, passei por muita perrengue, trabalhar com arte no Brasil é uma coisa muito distante da realidade, do que as pessoas pensam. É como o jogador de futebol, Anand, o pessoal pensa que, ah, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser rico. Não, imagina, de cada 100 mil, três conseguem alguma coisa. É verdade. Na arte é a mesma coisa, na arte é a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui, hoje, com muita batalha, com muita luta, com muita história nós temos, né? Muita história. E a gente está... São vários... Nós temos, assim, vários... Várias atividades. Vários encalços, assim, mas os nossos ganhos, assim, são de várias... As nossas rendas, assim, são variadas, né? Sim, sim. Não é possível. A nossa editora é pequena, a nossa editora é pequena. Então, a gente está trabalhando, você viu lá no Luau, então, a gente tem que correr atrás. Não pode parar. Igual você, meu companheiro. Eu quero te agradecer. Antes que você pergunte outra coisa, assim, fantástico. Fantástico. Você é um mago. Você parece um polvo que tem mil tentáculos. Te agradeço. Eu adorei a musicalização das minhas poesias. O nome desse livro é Cantos. Realmente, parece que eu estava prevendo alguma coisa, né? Eu coloquei o nome de Cantos. E eu estou, assim, impressionado com a tua habilidade, com o teu talento. Fantástico mesmo, viu, Ana? Já agradeço. Agora, te fazendo uma outra pergunta. Emocionado aqui, meu. Que bacana. Estou tomando aqui, ó. Isso, isso é muito legal. Eu também estou tomando uma cervejinha. Eu estou tomando cerveja. te perguntar uma outra coisa. No Brasil, eu já viajei Norte, Nordeste, o tempo todo militando na música e também no jornalismo. E entrevistando os artistas, eu notei que em cada capital você tem guerras de panelas culturais. Ou seja, grupo de poeta contra o outro grupo do outro poeta e esse não vai fazer parte daquela antologia do outro que não vai fazer parte desse. ou então o músico vai no show do outro para esculhambar, para não sei o que. Como é que é Arapongas? Como é que é Curitiba? Como é que é o Paraná na visão desse casal? Existe essa panelinha cultural? Vocês fazem, por exemplo, vocês têm aí o palco das letras. Aí o negro já deve estar dizendo Ah, palco das letras só publica um amiguinho do Alian. 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 Ela falou assim, Alian, não foi? Alian. Alian, eu achei bonito, achei bonito. Você está entendendo? Então, existem essas brigas. Como é que vocês veem na minha concepção? Isso é uma tremenda idiotice que não leva a nada a ninguém. Eu, por exemplo, não critico ninguém. Meu negócio é entrevistar e musicar. É o que eu curto. Você está entendendo? Eu não tenho tempo para criticar porra nenhuma. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, se existem as panelas, como é que vocês veem isso? Como é que vocês acham que a gente poderia vencer isso? Dá um caminho para todo mundo que está nos assistindo, que a maioria é ligado à arte e cultura? Anã, nós olhamos dessa forma. Aqui em Arapongas, há grupos, digamos assim, isolados de poetas, de músicos, de escritores. O que a Secretaria de Cultura está tentando fazer com essa nova gestão? Unir todos esses talentos que nós temos aqui. De certa forma, há músicos, há poetas, mas não há a divulgação necessária. então, há muitos saraus isolados em alguns barzinhos, em alguns estabelecimentos, restaurante, pizzaria. Então, às vezes, volta nesse contexto, nesse meio, essa junção desses artistas que nós temos aqui em Arapongas. Então, é um trabalho de formiguinha, de trazer, de convidá-lo para se unir e fazer uma força cultural maior. Então, é um projeto, assim, de formiguinha mesmo. É um projeto importante que a Secretaria da Cultura está tentando fazer e organizar. E nós, assim, ligados à arte, à cultura, tanto eu quanto a Leã, nós sempre que podemos participamos de saraus de eventos culturais aqui em Arapongas. E, quanto a esse encontro, sempre procuramos convidar, divulgar, trazer, resgatar esses outros artistas que estão por aí e não tem, às vezes, a oportunidade de participar de um encontro cultural. Perfeito. Ana, posso traduzir? Claro. traduzindo, essa coisa de aldeia, essa coisa de tribo é uma burrice. Esse troço aí, entendem? Paradigmas e separação disso e daquilo. Inclusive, nós temos uma história infantil que chama-se o ornitorrinco, que o ornitorrinco não tem lugar definido no reino animal. Ele é ave, ele é mamífero, ele é coisa, ele é tudo. Entendeu? Eu acho que o nome da nossa editora devia ser o ornitorrinco, porque é basicamente isso. Nós não temos, não tem essa coisa de tribo, isso aí é burrice. Burrice. Agora, então, vamos falar um pouco sobre mídia. Por exemplo, no Brasil, você, antigamente, existiam os cadernos literários para divulgar a literatura brasileira. hoje você vai no caderno de cultura, você tem a primeira página, na segunda página geralmente é, como é que é, é social, é coluna social, e aí você tem o roteiro, aí você pode sair com uma fotozinha em cinco linhas, e aí você tem um espaçozinho assim no pé, no topo da página e tal. Como é que, para a parte que vocês militam, que a palco das letras milita, como é que, há espaço para divulgação na mídia? Existe mídia para vocês? Ou a gente tem que ir para o caminho alternativo que é o Facebook, o blog, e redes sociais e tudo? Me fala a opinião de vocês sobre divulgação. Existe espaço para vocês? É, Anã, aqui em Herabongas, nós estamos tendo uma receptividade bem bacana da parte da mídia impressa, da mídia televisiva, todos os eventos que nós organizamos, estamos participando a TV local, a rádio local, até mesmo a Tribuna, que é um jornal daqui do norte, de Apucarana, então, nos acompanha, nos prestigia, tanto essa mídia impressa quanto a mídia televisiva têm nos dado espaço, apoio em todos os eventos que nós organizamos e participamos. Verdade, Anã, é bem isso aí. Por exemplo, no interior você tem uma oportunidade melhor, por quê? Porque pela falta de pessoas que têm essa coragem de viver de arte, sabe? Então, você tem essa oportunidade nas televisões, no rádio, nos jornais e por aí vai. Por exemplo, eu posso falar bunda agora aqui ou não? Claro, pode falar o que você quiser. Então, beleza. Ó, a Uau e a El aqui é mais conhecido que bunda aqui em Arapome. Então, a coisa é assim, nós temos uma oportunidade muito grande. a mídia, claro, você sabe muito bem, a mídia alternativa veio para acabar, para acabar com essa coisa, com essa parafernália que a mídia oficial reina até hoje. Os CDs, lembra do tempo do CD, Anã? É, para fazer um CD você tinha que ter um agravador, você tinha que ter um selo, você não conseguia gravar. Quantos talentos foram perdidos porque não conseguiram entrar ou pagar a mídia oficial, Anã? Hoje não. Hoje não. Então, a internet, esse teu programa aqui, é uma prova viva disso, poxa. É verdade, é verdade. Você sabe que eu aprendo muito com o Sarau, porque ao entrevistar, por exemplo, eu entrevistei um cara que foi o... lá de São Paulo, hein, Agnes? Como é o nome dele? Não, não, que me ensinou tudo sobre fazer upload, CDs e tal, Soneca, Soneca, do Clube Caio B, me ensinou tudo numa entrevista como fazer upload CDs e eu implementei isso e hoje faço aquele projeto que nós estamos até sendo parceiros, o Rompendo Paradigmas, onde eu vou nas escolas e faço mil coisas. Agora, dentro do que vocês falaram, pegando um gancho até jornalístico, que jornalista adora dar título nas coisas, a gente podia dizer que a solução para a arte e cultura é o interior? É o interior. É o interior. Hoje, a coisa vem... Como diria aquela música do Milton Nascimento, o Brasil não é só litoral. O Milton Nascimento, o Brasil não é só... Ele vem do interior. A coisa está vindo do interior e se expandindo, Anã. E a coisa... E a mídia, a mídia alternativa, hoje é uma realidade. É uma realidade, Anã. Não tem como. Não tem como mudar isso hoje. Por mais que a mídia oficial tente impedir isso, não vai conseguir. A onda... Essa terceira, não é mais a terceira onda que o Adão falou. É a quarta, quinta onda já. Certo? É a mídia alternativa que vai tomar conta de tudo. Pronto, é isso. Beleza. E nós vamos poder escolher, temos a alternativa de escolher o que é bom e o que é ruim, Anã. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre a contação de histórias. Sobre técnicas ou não, se existem técnicas ou não. Por exemplo, você tendo um público infantil é uma coisa, adolescente é outro, adulto é outro. Me lembro bem do Chico Anísio, quando eu entrava sozinho no palco para falar uma piada e utilizava uma técnica utilizada também pelo Seinfeld, que é um programa também de humor que passa muito nesses canais pagos, onde ele vai na frente das pessoas, pega o microfone e começa a utilizar técnicas para contar suas piadas. Queria que você, para o público nosso que conhecem vocês, que estão aí querendo saber um pouco sobre a técnica que vocês utilizam na contação de histórias. Primeiro, se é os dois que participam na contação de histórias. Segundo, se é um ou outro. Terceiro, a técnica. E quarto, o público-alvo. E para cada público existe uma técnica ou não? Anã, nós trabalhamos da seguinte forma. Primeiro de tudo, a gente está analisando o nosso público. Você colocou o público como a quarta questão. Quando a gente vai contar a história, primeiro, nós vamos analisar quem é o nosso público, qual é a faixa etária. porque a partir dessa faixa etária do nosso, do nível do aluno ou do ouvinte, nós vamos desenvolver e nos preparar. Existe a técnica? Sim. É a contação, é o ensaio, é a leitura, a leitura prévia. Sem essa leitura prévia, não há uma contação. A nossa proposta é passar uma emoção, fazer com que o ouvinte, ele tenha aquela história e a partir daquilo ali, ele começa a criar e a participar como contor, porque as histórias que nós estamos contando, narrando, a narrativa oral tem essa possibilidade. fazer com que o ouvinte, ele desperte também para esse lado da coautoria. Então, a nossa técnica é a leitura oral, o ensaio. O Alian, ele entra com a parte musical, com a parte mais do lúdico, da brincadeira, e eu, jamais, com a parte da narrativa. Então, muitas vezes, eu ajudo, ele já me pediu algumas vezes para tentar cantar, mas olha, embaixo do chuveiro eu não consegui cantar, então é melhor não tentar, não me arrisco. Então, Anã, assim, a técnica existe, claro, para cada público, para cada faixa etária você tem uma técnica, certo? Por exemplo, nós temos contação de histórias para adultos, nós fazemos também agora a contação para adultos. Mas no Rotary Club que nós vamos ter agora a semana que vem, uma apresentação só para adultos. Então, aí eu declamo poesias, conto piadas um pouco mais para o público específico mesmo, as músicas são mais para adultos, e por aí vai. Então, a coisa depende muito. Olha, posso contar rapidinho aqui uma história? Eu fui fazer uma apresentação, nós fomos fazer uma apresentação para o maternal, se imagine, maternal, falei, pô, criancinha de 3 anos, 4 anos, e nós criamos um boneco chamado antenado, que ele tem uma cabeça de panela velha que eu desenhei o rosto dele e coloquei um pedal, eu te falei isso, eu coloquei um pedal dentro, um microfone dentro dele, então, eu modifico, a cada hora que eu aperto o pedal, eu modifico a minha voz, a minha voz parece o Pato Donald falando, então, parece que o boneco está conversando comigo, até a criança perceber que sou eu, a coisa já foi, e um menininho de 3, 4 anos, por exemplo, assim, um antenado, a cada vez que eu ia cantar, ele me interrompia, eu dava um cascudo nele, na cabeça, né, a criancinha falou assim, fez um bico enorme, assim, olhou para mim, chorando, já, e falou, você não pode bater nele, é errado, eu aprendi, não bato mais no boneco, você, Alian, você é muito emotivo, né, eu, sou uma pessoa extremamente emotiva, quando meu time perde, eu choro pra caramba, me diga, mudando um pouco o foco da conversa, eu queria, agora, existe muito no Brasil, você teve uma manifestação recente, com a presença do Papa, das, é, vadias, onde elas quebraram, é, santos e tal, uma série de coisas, e me parece que a relação de vocês dois é muito bacana, é muito saudável, é muito amorosa, é muito unida, eu queria que vocês falassem um pouco, se for possível, invadindo um pouco a privacidade dos dois, mas tentando passar um pouco de magia pra quem tá escutando, é, é, na área da novela, a gente tem a Nissete Bruno e o Paulo Goulart, não é, Agnes, que são casados até hoje, são símbolos, assim, de uma relação que deu certo, então eu queria saber de vocês, quanto tempo tem que vocês estão juntos, se vocês acham que a relação de vocês realmente é uma relação que, que, que dignifica esse processo do amor, é, como é que vocês trabalham essa questão das discussões, já que você trabalha, vocês vão fazer uma apresentação no Rotary, né, próxima semana, e vão estar os dois juntos, vamos dizer que de tarde quebre o pau por alguma situação, mas de noite vocês têm um trabalho pra realizar, então eu queria que vocês falassem um pouco dessa dicotomia entre, é, vocês serem apaixonados um pelo outro, serem marido e mulher e trabalharem juntos. É, Arnã, a nossa relação, o nosso amor, assim, ele é intenso, é uma, uma paixão forte, digamos assim, e, e muitas vezes, essa emoção se sobressai e foge do nosso controle, né, então a paixão e o amor é tanto que muitas vezes a gente perde a razão, né, mas a gente tenta sempre conciliar essas duas coisas, de repente a casa cai, panela vai do lado, panela vai do outro, mas sempre tentando, assim, se organizar e a gente não perder o nosso foco, nós temos, assim, projetos que estão, assim, em andamento, nós vamos participar, a partir do dia 16 do Festar, é um evento cultural aqui em Arapongas, é uma semana, então nós estamos já nos preparando para isso, para essa atividade, como o Alian falou, no dia 26, nós estaremos também lá no Rotary fazendo uma apresentação, então, é, nós temos o nosso, o nosso momento de, de, de distração, de prazer, de curtição um ao outro mesmo, mas também o nosso trabalho literário, além, além disso, eu trabalho três períodos, né, de manhã, tarde, à noite, tem dias que eu fico, assim, sobrecarregada de, de trabalhos, de provas, enfim, é, se sobressaio um pouco mais, e a gente, como que eu vou dizer, a gente divide essa parte da literatura, muitas vezes o Alian consegue escrever um texto para a gente se apresentar e eu depois eu pego aquele texto e vou, vou decorando, vou memorizando, então, é um trabalho, assim, de parceria. Traduzindo, né, mais uma vez, o negócio é o seguinte, quando ela trabalha três períodos, eu não fico em casa, entendeu, eu já, né, sigo o rumo, né, vou com os meus amigos poetas aqui de Arapogas, a, a, outra coisa, a, tem que haver uma parceria, tem que ter, tem que haver uma harmonia igual a Anissete Bruno, né, e a, o Paulo Goulart, tem que haver isso, senão não há condições de você fazer nenhum trabalho. A, 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 as discussões existem no sentido profissional, às vezes ela quer uma coisa, ó, vamos fazer tal, tal, contação dessa forma, eu acho que deveria ser feita de outra, mas, a, a, a paixão que existe entre a gente, une, nos une, né, e, e é uma coisa, é uma coisa bacana mesmo. Apesar de eu ter perdido o meu primeiro violão na minha cabeça, a violão restante, eu não vi o meu violão novo aqui, olha, tudo, tudo por amor, tudo por amor, me diga aí os contatos, ainda não se explicou como esse violão, o outro foi quebrado, viu, o violão, assim, assim, Ana, achando aqui, meninas, não me mandem pedido na amizade, por favor, se dá para o pé com o meu segundo violão. Tá certo, tá certo. É, Alian, é, deixa eu te fazer uma pergunta, é, me diz os contatos todos de vocês, para que todo mundo possa entrar em contato, e no final, eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte, alguma coisa ficou pendente que vocês gostariam de falar, agora o espaço é de vocês, para vocês falarem aquilo que vocês quiserem, contatos, sei lá o que, mostrar livros, é, sei lá, faz tudo o que você quiser agora, o espaço é teu, e dela. Tirar a roupa também, não, não pode. Aí acho que é não, não é o momento. Então, manda ver, manda ver. Fala pra você, quer falar? Não, se quer falar, fala. Ela está tímida agora, você vê? Bom, é, nós temos agora esse livro, nós estamos trabalhando em cima deste, O Mistério da Cidade dos Pássaros, tá bom? É, não sei se você sabe, mas aqui em Arapongas, todas as ruas, tem nome de pássaros. De pássaros, sabia? todos os cenários de pássaros. Só que é o seguinte, a cidade está crescendo, e tem pouco passarinho, então, estão começando a inventar o nome de passarinho, por exemplo, periquito do ramo verde, com bico amarelo. tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, estamos com esse livro agora, esse trabalho, temos mais dois livros para serem editados, estamos agora desenvolvendo um projeto de contação, né, contação, na TV, na TV, Nós estamos com o projeto de televisão, aí, vamos ver se vai dar certo, né, se eles acharem a minha cara bonitinha, então a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, o nosso e-mail para contato é o palco das letras, arroba hotmail.com, estamos no Face, estamos, assim, abertos a propostas para contação, nas escolas, nas bibliotecas, nas cidades vizinhas, enfim, estamos, assim, nos propondo, nos colocando à disposição das prefeituras, das escolas, dos professores, para levar a literatura, a música, a poesia. Maravilha. Tá certo. Então, não, é... Não, é isso que eu ia falar, traduzindo. Vai lá. Traduzindo. A vida não basta, não é, a vida não nos basta. Quem vive de arte sabe disso. É preciso mais. E é isso que o Al e a El faz. E a gente tenta levar as outras pessoas essa mensagem, que a vida não basta. E quanto ao que você perguntou, você perguntou sobre a... sobre o negócio do Papa, é isso ou não? Não, não, eu tinha dado um exemplo, mas já passou, que era para falar da relação de vocês. Agora é um espaço aberto, para você, se quiser declamar um poema, declama, se quiser contar uma história, conta. É um espaço para que, quando vocês... quando vocês forem dormir à noite, vocês não vão dizer assim, porra, aquele cara cortou nossa palavra? Cortei nada. Tá? O espaço é de vocês. Então, quando nós somos premiados lá com o livro, a gente foi para Paris, e a gente resolveu ir para o resto da Europa, né? e a... essa pedra aqui, ó, essa pedra aqui, não sei se está aparecendo aí, ó, essa pedra aqui, essa pedra aqui, por exemplo, você sabe que o Coliseu foi reformado recentemente, não é? Sim. Sim, essa pedra, a minha queridíssima esposa, deu um chute no Coliseu, e arrancou essa pedra. Tá certo. E foi o que abalou o Coliseu. Tá certo. Nós temos com essa pedra, aqui, ó, é uma história maravilhosa que eu adoro de contar, que nós temos aqui, ó, isso aqui é mármore travertino, né? Fantástico, né? Uma coisa fantástica isso aqui, e eu fiquei muito contente quando eles falaram assim, ó, vamos ter que reformar o Coliseu, eu falei, pô, eu sei porquê. Você mencionou agora há pouco sobre o Papa, mas quando nós passamos pela alfândega, não tem polícia nos ouvindo, não, né? Acho que não, só deve ter uns 20 mil aí, vamos ver o que é isso. Bom, então, aí eu peguei um pouquinho da água, benzida, imagina que, onde eu queria trazer a água? Uma garrafinha de água? O que que aconteceu? A alfândega parou pra abrir a minha mala, eu não consegui, mas eu acho que eu fiquei tão assim, tão comovida, e os guardas se sentiram assim, tristes, vendo a minha posição, o que que eles fizeram? Isso é brincadeira, eles arrumaram um frasco pra eu trazer a água de lá pra cá. Quase a minha bagagem fica na alfândega porque eu tava contrabandeando a água do Papa. Biona, mas era um frasco do shampoo, foi a primeira água benzida, cheirosa. Gente, muito obrigado pela entrevista, espero que a gente, que a gente faça uma boa parceria no projeto Rompendo Paradigmas, quero ir por aí, por Arapongas, ou sei lá por onde, aí por onde der, tá certo? Então eu queria dar um grande abraço, agradecer muito, foi ótima a entrevista, desejar sucesso pra vocês, e eu e o Alian, e eu e o Alian, nós vamos continuar a manter contato, aí, agora, limpando a pauta, o nome é Alian, Elaine, e, Alian Moroz, Alian Moroz, Elaine Moroz, e Anand, e o meu é Anand, Anand Rao. Anand Rao, viu, viu Anand? Anand, Elaine Moroz, é o homem que vai apertar o botão, viu? Tá certo, então, um abraço pra vocês, gente, muito obrigado, tá, sucesso pra vocês aí. Igualmente, igualmente. Obrigada. tchau. 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 Tchau.